O Adelson Soares Pereira Soares perguntou Tenho 49 anos, sou ex-fumante, consigo melhorar a minha apneia? Adelson, vem comigo que eu vou te contar e quero te ajudar a resolver isso. Vamos lá! Olá, mergulhador! Seja muito bem-vindo ao nosso canal, sou o Nego D'Agua e estamos de volta com um novo vídeo dessa sequência de um vídeo por dia durante todo o ano de 2024. Lembrando que nós iremos fazer um evento online gratuito entre os dias 29 a 3 de fevereiro, entre 29 de janeiro, 1 de fevereiro e 13 de fevereiro. Nós criamos um grupo exclusivo desse evento, somente sobre esse evento. Lá dentro do grupo não tem conversas paralelas e o link já está aqui abaixo no vídeo. Basta clicar, entrar no grupo e lá você vai aguardar nós mandarmos o material para o evento chamado O Gênesis da Apneia. O evento gratuito e online e aqueles que estiverem dentro do grupo vão receber as informações e também o link de acesso ao conteúdo desse evento. Basta clicar no link e entrar no grupo do WhatsApp. Não é um grupo de conversas sobre nada que não seja o evento do dia 29, dia 1 e dia 3, chamado O Gênesis do Mergulho. Se quiser participar então do grupo, basta clicar e entrar lá e aguardar nós alimentarmos o grupo com o conteúdo. Ok? Bom, a pergunta do Adelson, deixa eu ver se o nome está certo aqui mesmo, se não estou errando o nome. A pergunta do Adelson é sobre fumante. Ele era fumante. Graças a Deus você desistiu e parou com o tal cigarro. Eu imagino que não seja um vício fácil de deixar por conta de algo que o organismo está pedindo. Porém, graças a Deus você conseguiu se livrar desse vício terrível que é o cigarro. O que acontece? O cigarro, a fumaça do cigarro tem um efeito direto em seus pulmões. O teu pulmão, ele tem uma elasticidade. Nós temos nos nossos pulmões uma elasticidade e ao mesmo tempo uma pleura na região pulmonar que te ajuda a respirar e não deixa ocasionar o colabamento dos pulmões. Então, o fumante, ele ao decorrer do tempo, com o passar do tempo, ele vai perdendo essa elasticidade no pulmão. A fumaça do cigarro causa isso. E, consequentemente, ele vai ter uma dificuldade quando vai fazer apneia. Por conta dessa elasticidade do pulmão que não está como deveria estar sem o cigarro. O mais interessante é que o corpo humano, ele tem um alto poder de regeneração. Nós temos esse poder, o nosso corpo, ele se regenera. Se você quebra uma unha, machuca uma unha, arranca uma unha, ela vai nascer de novo. Se você corta, daqui a pouco ela vai cicatrizar. Tudo vai se regenerando. E com os pulmões não é diferente. Um fumante, quando ele para, ele deixa o cigarro de lado, ele vai ter um certo período para se regenerar, óbvio. Mas logo o pulmão dele está bem. Ele está 100%, demora um certo período, mas ele não fica assim para sempre. Desde que ele não chegue a um nível elevado por conta do cigarro. Eu perdi um tio por conta do cigarro, por conta da bebida. E é muito triste, assim, ver a situação dele, que ele chegou por conta do cigarro. E não era porque ele achava bonito fumar. Talvez no início fosse bonito o cigarro. Mas no final, era um vício que ele tinha. A minha avó também fumava. Então, o que eu posso te falar, Delson, é vá treinando essa região pulmonar. Nada melhor do que um treino de apneia para fazer uma reabilitação pulmonar. Uma fisioterapia pulmonar. É um treino bom. É recomendado tanto para esse fumante, quanto para quem está fumando também. Para quem está com problema respiratório, asma e tal. A apneia é um santo remédio. Você trabalha a região pulmonar. O que eu posso te falar é, vá progredindo devagar, sem pressa. Não queira pular muitas etapas que você pode sofrer aí com o treino. Então, o ideal é ir progredindo devagar, usando a metodologia que vai te ajudar a evoluir. Vai batendo as suas metas. A apneia no seco, a apneia em piscina. Depois a apneia na água e vai abrindo. Enfim, vai evoluindo até chegar no nível bacana de apneia. Ok? Então, conta comigo nessa evolução aí. Precisa de alguma informação? Manda mensagem, manda comentário. Lá no meu Instagram também. É chamado negodagocursodemergulho. Eu também estou lá para poder responder essas perguntas. E eu quero que você fique bem, tá irmão? Fique bem. E logo você possa testemunhar, falar. Cara, o mundo do mergulho livre, da peça subaquática, me ajudou a me livrar. Me livrar do tal do cigarro. E hoje eu estou benzão aqui. Eu posso agradecer a Deus, a minha força de vontade e ao meu orgulho. Abraço. Tamo junto. Não se esqueça de dar aquele like e compartilhar nosso canal. E se inscrever no nosso canal também é importante ter você aqui para aumentar nosso carradão. Um abraço. Tamo junto. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau. E aí Legendas Pedro Negri E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL